Então nem de ocho falou, o senhor tem que seley falou Um bolo, um bolo, um bolo Um bolo de raiva, com rica, um bolo de rô Alguém? Um bolo, um bolo E no parar na rica e com r 우리가 Viva! Viva! Um bolo, um bolo Um bolo de raiva, com rica, um bolo de rô Alguém? Um bolo de rica e com ricas Eu vou me dar um dia, eu vou me dar um dia Amém. Amém. Amém.